A próxima edição do Arte Brasil está marcada para o dia 24 de junho, a partir das 8 da noite, no auditório da Casa da Cultura, que fica na Orla da Lagoa Paulino. O evento é realizado sempre na última segunda-feira de cada mês. Com o tema Amor Junino, esta edição promete uma noite especial, se lembrando tanto o Dia dos Namorados, quanto as tradicionais festas juninas. Entre as atrações confirmadas estão os alunos da oficina de jazz do Kaique Professor Galvão, Kelly Lima, Roberta Lanza, Lucas Lima, Irmãos Diniz, Brejeiro, Flavinha Girassol e o estúdio de dança Dalberi e Geovane. Os ingressos custam R$ 10 e podem ser adquiridos no local na hora do evento.